Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema muito importante e que tem ganhado cada vez mais destaque, como fazer uma horta orgânica em casa. Com a preocupação crescente em relação à segurança alimentar, ao meio ambiente e à saúde, cultivar seus próprios alimentos orgânicos em casa se tornou uma opção incrível. Além disso, é uma maneira de se conectar com a natureza, economizar dinheiro e desfrutar de alimentos frescos e saudáveis. Vamos mostrar a vocês passo a passo como começar sua própria horta orgânica em casa. Vamos lá! Passo 1 – Escolhendo o local adequado O primeiro passo para criar uma horta orgânica em casa é escolher o local adequado. Você vai precisar de um espaço com boa exposição solar, preferencialmente de 6 a 8 horas de luz direta por dia. Certifique-se de que o local seja de fácil acesso e que você possa regar as plantas com facilidade. Se você não tem um quintal, não se preocupe. Muitas plantas podem ser cultivadas em vasos ou recipientes, mesmo em apartamentos. Passo 2 – Preparando o solo O solo é o alicerce da sua horta orgânica. Certifique-se de que ele seja rico em nutrientes e bem drenado. Você pode fazer isso adicionando composto orgânico, folhas secas e outros materiais orgânicos ao solo. Evite o uso de produtos químicos e pesticidas, pois eles vão contra os princípios da agricultura orgânica. Passo 3 – Escolhendo as plantas certas A escolha das plantas é crucial. Opte por plantas que sejam adequadas ao seu clima e à estação do ano. Vegetais como alface, tomate, cenoura, manjericão e pimentão são boas opções para iniciantes. Lembre-se de que algumas plantas crescem melhor juntas do que outras, então pesquise sobre a rotação de culturas. Passo 4 – Plantio e cuidados Agora é hora de plantar suas mudas ou sementes. Siga as instruções de plantio específicas para cada tipo de planta. Mantenha o solo úmido, mas evite o excesso de água, pois isso pode apodrecer as raízes. Fique de olho em pragas e doenças e, se necessário, utilize métodos orgânicos de controle, como nenhum sabão de potássio. Passo 5 – Colheita e manutenção À medida que suas plantas crescem, você poderá colher os frutos do seu trabalho. Lembre-se de que a colheita deve ser feita de maneira cuidadosa para não prejudicar as plantas. Continue a cuidar do solo e das plantas, adicionando composto orgânico conforme necessário. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre como criar uma horta orgânica em casa. Cultivar seus próprios alimentos orgânicos é uma experiência gratificante que pode trazer benefícios para a sua saúde, para o meio ambiente e para o seu bolso. Além disso, é uma maneira maravilhosa de se conectar com a natureza e aprender sobre o ciclo de vida das plantas. Esperamos que este guia passo a passo tenha sido útil para você começar a sua própria horta orgânica. Lembre-se de que a prática leva à perfeição, e a cada temporada você vai aprender mais e aprimorar suas habilidades de jardinagem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre agricultura orgânica e sustentabilidade. Obrigado por assistir, e até a próxima!